Olá, pequenos cientistas, tudo bem? Peguem o livro de ciências e vamos às descobertas desta semana? Vamos lá! Hoje nós vamos falar de classificação dos vertebrados. Lá na aula com a Tchangélica, vocês viram sobre os vertebrados? São aqueles que possuem ossos e coluna vertebral? Olha aí, olha os esqueletos! E eles estão divididos em peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero. Hoje nós vamos falar de três deles. Presta atenção aí, do mamífero, do réptil e da ave. Vamos entender um pouquinho sobre esses três, deste grupo tão grande? Mamíferos. São gerados dentro do corpo da mãe e por isso são chamados de vivíparos. Tia, que palavra difícil! É sim, mas vocês vão gravar. Fiquem calmos. Ao nascer, eles se alimentam do leite materno. Mamam na mamãe, tá? Eles respiram por pulmões. Estão conseguindo lembrar que animaizinhos fazem parte desse grupo? Quando se locomovem em quatro patas, são quadrúpedes. E em dois membros, são bípedes. Na sua maioria, possuem o corpo coberto de pelos e vivem na terra e na água. Tia, parece charada. Pois é. Então, mamíferos. Nascem da barriga da mãe. Mamam quando bebês, né? Tem no corpo a presença de pelos. Pode ter muito ou pouquinho, ó. Muito ou pouquinho. Respiram por pulmões. Podem andar de quatro patas e aí eles são quadrúpedes. Podem andar de dois membros. São bípedes. Conseguem lembrar algum exemplo? É, nós temos, né? Os nossos cachorrinhos, eles nascem da barriga da mãe. Ou os gatinhos. Eles mamam na mamãe quando bebês. E andam de quatro patas. Então, ó. São mamíferos, vivíparos, porque eles possuem pelo no corpo. Eles nascem da barriga da mãe. Mamam. E são quadrúpedes porque andam de quatro membros. Quatro patas. Mas e você? E eu? Nós nascemos da barriga da mãe. Confere. Mamamos quando bebês. Confere de novo. Temos no corpo a presença de pelos. Hum, deixa eu ver aqui. Confere. Andamos sobre duas pernas, dois membros. Somos bípedes. Confere. Respiramos por pulmões. Confere de novo. Tia, então nós somos mamíferos? Somos isso mesmo. Pertencemos a este grande grupo dos vertebrados. Então, vamos lá. Existem mamíferos aquáticos. E um único mamífero que voa. Ó, nos aquáticos nós temos a baleia, o golfinho, o peixe-boi. Tia, a baleia respira por pulmões? Respira. Ela não respira debaixo d'água. Nem o golfinho, nem o peixe-boi. Eles nascem da barriga da mamãe. Eles mamam quando filhotes. Eles também têm presença de pelo no corpo. E nós temos um único mamífero que voa. Que tem todas essas características. Nasce da barriga da mãe. Mama quando filhote. Tem no corpo a presença de pelos. Só que ele voa. É um morcego. Ah, eu também tenho muito medo de morcego. Mas é isso aí. O morcego é o único mamífero que voa. E temos um mamífero terrestre bípede. Somos nós, os seres humanos. Conseguiram entender as características dos mamíferos? Nós temos o elefante, a girafa, o macaco, a onça. Os mamíferos têm de várias espécies e jeitos diferentes. Sabendo as características, a gente pode olhar para os animais e saber se eles são ou não mamíferos, não é? Vamos falar agora de répteis. Ui, que nervoso! São animais que nascem de ovos. E por isso são chamados de ovíparos. Normalmente, esses ovos são chocados do lado de fora. Como o caso da tartaruga, fora do corpo da mãe, a tartaruga vai a uma praia, a tartaruga marinha, enterra os seus ovos, põe seus ovos em terra e deixa eles lá. Os ovinhos, as tartaruguinhas nascem e vão para a água sozinhas. Já viram essa história? Isso aí. E o corpo dos répteis pode ser coberto por escamas, como as cobras e os lagartos. De placas duras, como os jacarés e os crocodilos. E alguns répteis possuem uma carapaça, como as tartarugas e os jabutis. Não, eles não mamam quando nascem, porque eles não são mamíferos. Eles não têm pelos. Então, a característica dos répteis são, eles nascem de ovos e possuem o corpo coberto por escamas, placas duras ou carapaças. Conseguiram entender? Eles rastejam sobre o próprio corpo, normalmente. Olha aí. Nós temos a iguana, o lagarto, a tartaruga, o jabuti, a cobra, o jacaré, o crocodilo. São bem assustadores, não é? Mas esses são os répteis. Agora, vamos falar das aves. São animais que têm o corpo coberto por pernas. Possuem um bico e duas patas. Nascem de ovos que são chocados e, por isso, são chamados de ovíparos. As aves, a diferença dos répteis para as aves, todos os dois são ovíparos, nascem de ovos. Mas as aves, os ovos são chocados. Os répteis, normalmente, deixam os seus ovinhos num cantinho mais quente. E nem toda ave voa. Você sabia disso? Se parar para pensar direitinho, você já viu uma galinha voando? E pinguim? Não sabia que pinguim era uma ave? Pois é, o pinguim é uma ave. Não parece, né? Quando a gente olha ele de longe, parece que ele tem pelo. Mas não é, ele tem pena. Então, as aves são animais que têm o corpo coberto por pernas e têm bicos. Tia, mas por que elas são tão diferentes? Porque cada uma vive num ambiente diferente. Tem uma característica diferente para sobreviver ao meio ambiente em que ela está inserida. Assim como todos os outros animais. Combinado? Essas são características mais fáceis de serem identificadas para que você consiga diferenciar um mamífero, um réptil e uma ave. Lembram? Ainda faltam dois membros do grupo. Os anfíbios e os peixes. Nós vamos falar deles na próxima aula. Atenção! Realize as atividades que estão entre as explicações. A tia Monique explicou tudo para ficar mais fácil de entender. E agora vocês vão realizar as atividades. Se vocês quiserem realizar as atividades, no meio da explicação, pausa o vídeo e faz a atividade direitinho. Então, de mamíferos estão nas páginas 98 e 99. De répteis na página 101 e de aves na página 103. Cuidem-se! Façam as atividades com muito capricho. Início de frase, letra maiúscula, final de frase e ponto final. E divirtam-se! Grande beijo e até a próxima! Estamos morrendo de saudade, hein?